Não sei, aí depois ela vai piscar algumas vezes e depois ela paga aqui o... Começou! Você assiste o jogo de televisão, Rodrigo? Futebol Olha só Só você presta atenção naquele rapaz Os cadeiros aparecem alguns órgãos de futebol, atualmente... Cariocas, alguns brasileiros... Vamos! 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 Vai, vai! Vamos! Puxa lá em cima! Vamos! 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 Puxa! Vamos! Não, 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 não. Desce! 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 Samuel! Somo eu! Somo eu! Somo eu! Somo eu! Somo eu! Somo eu! A CIDADE NO BRASIL 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 MIRROR A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL TEM Psim EEM 3 a 0 A CIDADE NO BRASIL 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 5 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 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 11 11 12 12 13 12 13 14 14 14 15 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 16 15 16 Complicado, hein? Complicado demais Felipe Foi pancado, você levou? Ah, mas a casa tinha que fazer uns exames mais detalhados, né? Tem que tomar um gelo Tem que tomar um gelo Tem que tomar um gelo Riquinha, tem aquele rapaz que tá vendendo refrigerante Lá tem Foi assim que você fez? Travou assim? Não Muita coisa Tentar que ela tá um gelo lá pra ele Vamos descer Tentar que ele tá Riquinha Com a asf ware Obrigado.